participa aqui comigo desta oração, abençoa em corpo, em alma e em espírito, que o Senhor venha visitar o corpo trazendo saúde, que o Senhor venha visitar a alma trazendo a felicidade, que o Senhor venha visitar o espírito trazendo a fé, o corpo precisa da saúde, a alma precisa da paz, da felicidade, do bem estar, o espírito precisa da fé, e neste momento eu apresento o corpo, alma e espírito, que o Senhor venha abençoar de forma plena, de forma poderosa, a cada um que me escuta neste momento, visita a cada um Senhor, com a plenitude da tua graça, com a plenitude do teu poder, e que corpo, alma e espírito sejam santificados pelo poder da tua palavra.